Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma arte aqui no canal Cris Artesanato para Todos. Já ensinei você a fazer a pimenta malagueta, ensinei também a pimenta de cheiro e prometi a biquinho. Essa que vocês acabaram de ver, apenas verde e amarelinha. Olha só que belezura essa nossa pimentinha malagueta. O link vai estar na descrição, tanto a malagueta quanto a pimenta de cheiro. E hoje vocês vão assistir essa aqui, a biquinho, de uma forma muito simples. Tenho certeza que você não vai ter nenhuma dificuldade. Então, gente, a nossa arte é assim. Vamos trabalhar com sacolinha plástica, filme, plástico filme. E a nossa base vai ser esse material aí, papel alumínio. Não é isso? A gente chama de papel e não é papel, né, gente? Eu não sei por que falar papel alumínio. Mas tudo bem, se é só um detalhe. Se você tiver aquele chumbo, lembra do chumbo que protege o chocolate, que custa mais ou menos uns 30 centavos. Depende da sua região, da sua cidade, coisa e tal, e tal e coisa. Mas isso aí é um detalhezinho, eu acho, que vale mais a pena você ter o alumínio. Então, você vai pegar um pedaço, como vocês viram, dividiu ao meio, certo? Dá muito bem, quase 30 centímetros a largura, como vocês viram aí, que essa minha régua tem 30 centímetros. Você faz uma bolinha, não aperte demais. E comece, gente, a dar um beliscãozinho na pontinha, vai puxando pra formar o biquinho. É muito fácil. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer em casa. Apenas vá puxando pra frente com o dedinho e vá moldando o biquinho e ajeite na parte de cima. Que você vai conseguir, com êxito, fazer a base da sua pimentinha biquinho. Tá certo, gente? Olha só que fácil. Vamos precisar de sacolinha. Eu tenho uma sacolinha aí, essa até um pouquinho firme, né? Só que dessa vez, você vai meio que dobrar esse saquinho, certo? Pra ele cobrir, com êxito, o alumínio. Tá certo, gente? Se for com um plástico muito fino, vai aparecer o alumínio, vai ficar esquisito. Depois que você fizer isso, se você já ganhou uma experiência aqui no canal, sempre fazendo alho e um monte de coisa. Você, antes de passar a linha, você já vem com um pedacinho do filme e faz o acabamento da sua pimenta e depois passa a linha. Tá certo, gente? Dá um nó e coisa e tal, desse jeitinho aí. Ou então, do seu jeitinho. Se você ainda tá chegando devagarzinho sempre, então, quando você cobrir com plástico, você passa a linha, amarra direitinho. Depois, você vem com o filme, cobre e passa a linha, tá certo? Depois, você tira o excesso, vai pegar um pedacinho desse arame encapado. Meio que você vai enrolar por fora. Porque se você fizer antes, você até pode. Se você quiser, você já introduz o arame no alumínio. Depois, você faz esse processo, gente. Não tem problema, não. Eu faço desse jeito e dá muito certo. Então, depois que eu faço isso, eu venho com a fita floral e faço todo o acabamento. Então, depois, eu vou fazer isso. Então, depois, eu vou fazer isso. Olha só, né? Muito fácil. A gente é só cortar o pedacinho do EVA pra fazer a folhinha. Vai fazendo esse corte aí, como vocês viram. É muito simples. Vamos trabalhar mais uma vez com prancha? Nossa, gente, muito artesanato essa semana, semana passada. Essa semana hoje é terça, né? Estamos começando a semana agora. Mas, desde a semana passada, fizemos muitos trabalhinhos utilizando prancha e EVA. Agora, pra facilitar a nossa vida e não ter muito gasto, principalmente com o arame encapado, o que a gente vai fazer? Vai pegar a folhinha. Como ela tem um cabinho, né? A gente já acrescenta na pimenta, no cabinho da pimenta. E aí, você vem com um pedacinho de fita floral e enrola, fica tudo preso, tudo ok. Nosso trabalhinho nem vai precisar de cola também. É só trabalhando aí com a fita floral. É importante nesse momento, tá, gente? Não é caro. Fita floral é bem baratinho. Tá certo? Você encontra em armarinho. Então, se a gente quer fazer um trabalhinho com aparência legal, a gente tem que gastar um pouquinho, gente. É de praxe isso. Trabalhamos com reciclagem, é claro. Mas, o acabamento faz toda a diferença. Eu já falei com vocês isso, tá? Então, a gente tem que investir um pouquinho, não tem saída. Ok? Principalmente pra ninguém virar a cara quando a gente falar que é reciclagem. Certo? Então, eu peguei mais um pedacinho de arame, mais ou menos 30 centímetros, um arame galvanizado, e eu peguei, tá, o primeiro galhinho de pimenta. Coloquei na pontinha, tá certo? Como vocês viram, eu passei fita floral. Desço mais um pouco, coloco o segundo galhinho, tá? E assim, sucessivamente, eu vou fazer esse trabalhinho. Olha só, como eu já fiz a pimenta balagueta com bastante galho, fiz também a de cheiro, eu não vou aumentar muito isso aí, tá certo, gente? O que é que eu vou fazer? Vou fazer só um galho, tá? Com galhinho de pimenta, porque eu vou acrescentar naquele vaso que já tem a pimenta malagueta e a de cheiro. Então, várias pimentinhas no único vaso. Olha só que bacana. Fica com aparência, assim, fantástica. Então, caso você queira fazer parecendo com a pimenta malagueta ou a de cheiro, você faz diferente. Faz com um arame maior, faz com bastante galho, pra você poder ir abrindo de um lado ou de outro, tá? Pra ganhar mais volume. E no finalzinho, você coloca uma tirinha de EVA pra ficar um pouquinho grossinho o galho. E ficou assim, gente, olha só que massa. Eu fico assim, fico besta quando eu vejo o resultado. É a simplicidade, gente, é tão fácil esse trabalhinho, é tão simples você fazer essa pimenta. É simples fazer a pimenta de cheiro. A de cheiro é mais simples ainda. E essa eu amei. E você? Você curtiu a nossa arte de hoje? Um forte abraço e fiquem todos com Deus e até a nossa próxima arte!